O que tu quer saber? Vai eu ter o primeiro Show! Batu com o altar de casa, desfilei! Aê! Batu com o altar da casa, desfilei! a gente não se tornou com o altar de balanço... Tadass, como é que está o Rode? Coutureira! Detimento! Detimento! É o que eu vou fazer! Rapaz, 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 rapaz... Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou vocês, eu sou vocês. Fiquem aqui com um orgulho. Eu sou uma mensagem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.